E aí galera, beleza? Que bom galera, eu estou aqui para trazer para vocês duas coisas do Roblox que atualizou né, uma acho que só foi para PC e a outra foi para os dois e também foi um negócio muito bom Ah meu Deus do céu, peraí galera, já volto rapidinho bom, voltei aqui galera é as tags, peraí meu amigo tem 12 anos né ele tinha 12 anos aqui no Roblox então vamos dar um número 1 2 3 vai aparecer aqui um negócio que a minha mensagem foi moderada isso aí foi um negócio muito bom cara está ainda fazendo em fase de teste vamos pesquisar cara peraí galera bem a segunda coisa essa foi um negócio só para computador não sei se foi para celular mas ó é é ó pig ó ó ai que da hora nossa peraí peraí que agora nossa ó pig em jogos não precisa dizer aqui não mãe ó pig em jogos é pig RP ah agora aparece ah mano ó interessante aqui ó ó ó que da hora ó tem pi aqui ó é agora tem um símbolo aí tem né se é em jogadores ou jogo ou avatar ou em grupo muito da hora esse daí cara roblox tá atualizando cada vez mais né e é isso ó vey ó ó ó ó ó ó ó